Oi gente, estou aqui para mais um minuto Direitos Humanos e hoje vamos falar sobre a liberdade de religião. Fique aí que eu já volto. Gente, está lá no 18º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de religião. Sabe o que isso significa? Que ninguém é obrigado a ter uma religião, mas se optar ter por uma, pode escolher a que quiser. E isso inclui a liberdade de manifestar sua religião, que pode ser tanto sozinho quanto em grupo. O direito de religião é tão sério que a nossa Constituição Federal também guardou um espaço importante para tratar deste assunto. O artigo 5º da Constituição fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, além de assegurar que é livre no Brasil o exercício de cultos religiosos. Ou seja, manifestar a sua fé, a sua crença, a sua religião em público ou privado, sozinho ou com a sua comunidade de fé, é um direito seu que ninguém pode tirar. Tchau, gente! Até o próximo Minuto Direitos Humanos.